Love, 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 love É, acho que conquistei um sonho Você é a luz ideal para os meus olhos Eu sei que agora eu posso aprender Não quero toda, só quero você Pois é, a vida mudou tanto Parece que acordei agora Agora estamos em plena caminata Esperemos que isto sirva para concientizar E, bueno, o ano que vem temos que ser mais Muitos papás que também acompanham Sim, homens, 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 filhos, filhos Assim que, eles também nos apoiam Esperavam esta convocatória tão grande? O ano passado foi um pouco menos Assim que hoje ficamos assombrados, não é certo? Porque, aparte de 400, como dizia ela Hoje se inscribieron um monte de gente Olha a cita do amor Assim que, bueno, é para concientizar a gente Os meninos estão informados Então se vêm a apoiar Há muitos homens também que apoiam este evento Que é importante que a família acompanhe Este tipo de evento que é solidário e com amor E o lema foi a meta, está em voz chequeada Sim, 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 essa é a meta Reci fizemos a entrada em calor E mostramos os movimentos do autoexamen Te queremos entregar isto Que é o símbolo Agora vamos tentar fazer uma foto desta forma Com todos nós E seguimos porque nos enfriamos Música 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 Música